Olá, meus amores! Estamos de volta com mais um vídeo-aula e a nossa aula hoje será de matemática e iremos falar sobre o milímetro, centímetro e metro, tá? O uso da régua. Mas antes de iniciar nossa aula, iremos para o máximo momento da nossa oração, tá bom? Vamos aqui. Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por tudo de bom que tem feito conosco, Pai. Pai, visite cada família, restaura a saúde de cada um, Senhor. Abençoe a condição financeira de cada um, nunca deixando faltar o necessário. Pai, abençoe a vida da diretora, a vida dos funcionários, da escola, do colégio de hotel brasileiro que não te pediam, Senhor. Pai, liga cada criancinha das coisas que o mundo oferece que não te agradam, Senhor. Deus esteja sempre conosco, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, vamos iniciar? Como eu já me falo, a nossa aula será de matemática e iremos falar sobre milímetro, centímetro e metro. Então, vamos aqui, conhecer um pouquinho, né? A gente, o uso da régua, você já sabe, né, o que é uma régua, né, que está aqui, tá? Sabemos também que aqui, ó, como vocês podem observar, esses pontinhos pequenos são milímetros, né, e os maiores, centímetros, tá bom? Entendido? Então, do zero para o um, eu tenho o quê? Dez milímetros. Do um para o dois, eu também tenho dez milímetros. Vamos conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Então, vamos para a nossa atividade. Vamos usar a troca de ideia. Lembrando que essa atividade está em livrinho de vocês na página cinquenta, tá bom? Até a página cinquenta e três. E vocês irão ficar praticando um pouquinho mais a página cinquenta e quatro, tá? Vamos aí. Troca de ideias. Pergueiros sabos da montanha. Conheça anfíbios, né, descobertos, ressentimento que mede sempre de um centímetro apenas. Imagine que você está andando pela marra. De repente, olha para baixo e vê um pequeno ponto amarelo. Avermelhado, se movendo. Que bicho será esse? Um grilo que resolveu trocar de verde, né, trocar o verde por uma cor mais atraente? Tipo, um besouro que pegou muito sol. Pare e repare, porque você pode estar diante de anfíbios especiais. Sabos da flor, é, sabos que medem cerca de 10 a 12 milímetros. E estão entre os menores animais terrestres com coluna vertebral do mundo. Muito bem. Então, vamos aqui, conhecer o sapo? Então, vai, ó. Sapinho pequenininho, né? Você já conheceu o sapo? Então, quero. Hum, vamos ver aqui a medida dele. Então, nós temos aqui a marca da régua, tá? Observe na régua, a seguir, as medidas de um sapo que mede 10 milímetros, como citado no texto. Então, vocês estão observando aqui. Vocês estão observando que esses pontinhos aqui maiores, que tem um 0, 1, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós falamos que isso aqui é centímetros. Já esses menores aqui são os milímetros, tá bom? Então, do pontinho 0 até o pontinho 1, nós temos o quê? 10 milímetros. Porque até aqui, ó, 5 mais 5. Então, temos 10. Então, 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro, tá bom? Entendido? Então, o sapinho mede o quê? 10 milímetros, né? Vamos continuar? Vamos aqui. Lembra também, filha, só observa aqui, ó, do 12 até esse pontinho aqui maior, ele é o quê? Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, né? 4 milímetros, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Então, do 2 ao 3, nós temos 10 milímetros, certo? O que é milímetros? São esses pontinhos aqui da régua de vocês menores. Os maiores são 1 centímetro, entendido? Não entenderam direitinho, nenhuma dúvida? Então, iríamos continuar. Vamos aqui. Esse sapo mede 10 milímetros ou 1 centímetro. E aí, nós temos aqui, 10 milímetros ou 1 centímetro. Na régua representada, assim, destacamos 1 centímetro. Viu, crianças? Na régua representada, assim, destacamos 1 centímetro. Então, eu já lembro para vocês, tá aqui, ó. 10 milímetros, né? É o pé que tem 1 centímetro. Então, nós, quantos pontinhos desses menores, nós precisamos para formar 1 centímetro? 10, né? 10 centímetros, porque cada um é 1 milímetro, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então, tem um pontinho barulho, nós temos aqui, 10 centímetros. Então, 10 milímetros. Então, 1 centímetro é o mesmo que eu quei 10 milímetros, tá bom? Entendido? Nenhuma dúvida? Então, nós temos aqui, ó. Do 2 ao 3, nós temos, ó, 10. Do 3 ao 4, 10, né? E assim, vocês irão, vendo aí na casa de vocês. Praticando mais e mais, para que vocês fiquem bem sabidos, tá bom? Vamos continuar? Vamos, então. Na régua representada, assim, destacamos 1 milímetro. Observe que 1 milímetro de centímetro cabe 10 milímetros. Olha aqui, ó. Observe que 1 centímetro cabe 10 milímetros. Como eu já vi o parado para vocês. Então, nós temos aqui, ó. 1 centímetro, do zero. Aqui no meu grupo, nós temos aqui 1 centímetro. E dentro desse 1 centímetro, nós temos o quê? 10 milímetros. Então, 1 centímetro nada mais é do que 10 milímetros, tá bom? Entendido? Então, vamos aqui continuar. Observe que 1 centímetro cabe 10 milímetros. A régua de 1, ó. A régua é um instrumento de medida de cumprimento. Ela é utilizada para medir cumprimentos. Então, todas as crianças acreditam, né? Que tem uma régua. Certo? Então, vocês vão observar direitinho e vocês vão tirar qualquer tipo de número que vocês tiveram em relação a régua. Já sabem, né? Aqui, para formar 1 centímetro, nós precisamos o quê? De 10 milímetros, né? Então, vamos aqui. 1 centímetro e milímetro. São unidades de medida de cumprimento. O símbolo de centímetro é cm e de milímetro é mm. Então, como vocês observaram aí cm, vocês já sabem que é centímetro. C é centímetro, né? E o cm e o mm de milímetro. Certo? Tá bom? Vamos continuar. Então, nós temos aqui. Atividade. Então, já que vocês não têm nenhuma dúvida mais, nós iremos fazer agora a nossa atividade. Então, meus filhos, vamos aqui para a atividade. Já entendemos bem, né? O uso da régua. Então, vamos para a prática agora. Na questão 1, vamos falar o seguinte. Na régua representada assim, está indicada uma das medidas que o sapinho citado no texto pode ter, né? Então, observa aqui as pontinhas daquele milímetro, tá? Lembrando que cada um, um espaço desse para esse, é o quê? Nós chamamos de quê? De milímetros, né? Os maiores são os centímetros. Então, sabemos que tem 5 milímetros mais 5 milímetros, 10. E aqui também passou mais 2, então tem 10, 11, 12. Estão observando a dividida? Que ele passou do 1 e veio mais 2 aqui dos menores. Então, tem aqui, ó. 1, 2. Então, tem 5 mais 5, 10 mais 2, 12. Então, o sapinho pode medir o quê? 12 milímetros, tá bom? Vamos confirmar? Então, vamos aqui, ó. Por quê? Aqui está até brincando aqui, ó. 2 milímetros pode medir esse sapinho. Fácil, né? 12 milímetros, viu? Certinho, né? Vamos para o outro aqui. A questão, vou falar o seguinte. Os objetos representados a seguir foram medidos com uma régua. Escreva o comprimento de cada um deles em centímetros, né? Em centímetros e em milímetros. Então, nós temos aqui. Aqui, nós temos o quê? O dia de ser, a letra A. O dia de ser, ele está medindo o quê? Ele parou bem aqui. Isso quer dizer que tem o quê? Aqui, nós temos que ter cinco, né? Cinco, o quê? Cinco centímetros, né? Tem aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos ver os milímetros. Vamos ver o milímetro. O milímetro tem dentro desses cinco centímetros. E aí, vamos contar? Ó, cinco, mais cinco, dez. Mais cinco, quince. Mais cinco, vinte. Mais cinco, vinte e cinco. Mais cinco, trinta. Mais cinco, trinta e cinco. Mais cinco, quarenta. Mais cinco, quarenta. Mais cinco, cinquenta. Então, eu tenho o quê aí? Cinco centímetros e cinquenta milímetros. Né? Vamos convivar a ser a idade. E isso é aqui, ó. Cinco centímetros ou cinquenta milímetros. Tá? Podemos contar, né? Ver a meditação das duas formas. Por quê? Dentro dos cinco centímetros, nós temos o quê? Cinquenta milímetros. Tá bom? Entendido até agora, queridos? Deu direitinho, né? Muito bem. Pega a ela de vocês aí e vamos acompanhando uma reunião. Vamos aí de novo. Atenção! Vou falar o seguinte. Os objetos representados a seguir foram medidos com uma regra. Escreve o comprimento de cada um deles. Centímetros e milímetros. Então, nós temos aqui. Vamos lá. E aí, quantos centímetros? E quantos milímetros? Vamos compreender? Um, dois, três, quatro. Então, eu tenho o quê? Já sei que eu tenho o quê? Quatro, né? Quatro centímetros. Quem sei que tem um... Vem que desse tipo tem os milímetros. Vamos ver quantos milímetros? Vamos ver, ó. Cinco, mais cinco, dez. Mais cinco, quinze. Mais cinco, vinte. Mais cinco, vinte e cinco. Mais cinco, trinta. Mais cinco, trinta e cinco. Mais cinco, quarenta. Então, nós temos aí, quarenta, né? Milímetros. Certo? Então, eu vou chamar que está aqui, ó. Medindo o quê? Está medindo quatro centímetros, ou quarenta milímetros. Vamos compreender? Vamos lá. Quatro centímetros, ou quarenta milímetros. Que são, esses pontos de melhor são os milímetros, e os maiores são os centímetros. Certo? Vamos medir aqui. Aqui nós temos um palito de picolé, na letra B. Então, você já sabe direitinho, né? Vamos primeiro, né, fazer a medida dos centímetros, que são os maiores. Vamos ver, então? E aqui, quantos centímetros está medindo este palitinho de picolé? Ah, professora, fácil, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Já sei a professora, onze. Agora, a professora, ele vai contar os milímetros, né? Vamos ver? Vocês vão contar os pequeninhos aqui, ó. Todinho. E vou ver como eu vou contar. E aí, já vou contar? E aí, já vou contar. Então, onze centímetros, né? Ou cento e dez milímetros. Certo? Vamos aí? A questão que eles falam é o seguinte. Feio desenhou duas linhas no caderno usando lápis de cores diferentes. Uma vermelha de quatro centímetros e outra azul de trinta milímetros. Qual a cor da linha maior? E aí? Qual é a cor da linha maior? Vamos ver? Quatro centímetros é igual a quarenta milímetros. Portanto, a linha maior é a vermelha. Pedido com o que é quatro centímetros. Então, portanto, veleiro. Tá? Então, fácil essa aula, né? Muito fácil. Fácil, fácil, fácil. Então, vocês vão continuar treinando em casa. Espero que vocês tenham gostado. Tiraram uma dúvida que vocês tinham em relação ao uso da régua. Continue praticando. E fiquem com Deus até a nossa próxima vez de aula. Tchau, meus filhos. Tchau, meus filhos.